eu sou Ezequiel, me chamo Ezequiel, prazer a cifra dessa música que você vai ver agora tá aqui dentro, não sei se você já conhece o meu ebook que nesse caso é o guia de músicas pra tocar na igreja, essa cifra que você vai ver agora ela já tá aqui disponível nesse material, além dessa aí tem muitos outros, vou só te mostrar a lista aqui pra você dar um pause e dar uma olhadinha essa aqui é a lista de músicas não sei se você consegue ver direitinho mas tenta dar um pause pra você dar uma olhada e além dessa música que você vai ver tem essas aqui, tá? e olha só como que é a cifra, olha como a cifra é bem bem fininho, bem caprichada pra você aqui ó, ó dá uma sugestão de ritmo e quando desenho dos acordes vem tudo bonitinho tudo pra você fazer uma apresentação sensacional na igreja mas quanto que tá esse? R$19,90 você recebe no seu e-mail, tá? sai muito mais em conta do que você já comprar desse jeito aqui, desde que você pagaria o frete pagaria um monte de coisa, recebendo o seu e-mail você só paga o encadenamento e a impressão, se você não tiver impressão eu paguei R$5 pra encadenar esse aqui, você deve pagar essa média aí também, ao invés de você gastar R$100 que seria comprando esse produto você vai gastar de R$30 a R$40 dependendo, tá? R$19,90 você recebe no seu e-mail o primeiro link da descrição, fechou? lembrando sempre, a cifra também fica na descrição pra você acessar e aí 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 e aí